Quer café? Quer café? Quer café? Que loucura! Foi! Quer tomar café? Como assim? Como foi? Eu tô aqui bebendo minha água numa moça, chega assim com essa loucura! Quer tomar café? Não, você pode tomar o que você quiser, desde que você não me incomode, você tá louco? É que a gente tem que ouvir falar que é... Não interessa! Ignorante! Que isso? Ignorante é você, batendo aqui na mesa! Quer tomar café? Você não pode pedir de uma forma normal, educadamente! Tá me tirando? Você! Eu tô te tirando, cara! Isso é sem noção na vida! Você tá louco! Eu quero tomar café! Você tá maluco! Respeita o moço! Você que tem que respeitar as pessoas, cara! Por favor! Café! É um café! Caga o rock! Caga o rock! Tá atrapalhando! Você tá atrapalhando o café dos outros aqui! Kershidieto é desmurado! Eu sou um super assolido! Que é real, hein! Gupi! É café! Café! Não é café, eu gosto. Quer café! Vai estar dentro do café ou não, cara de cu? Obrigado! Obrigado! Eu não vou pegar o café. Eu não vou pegar. Obrigado! Obrigado! Ficatinho 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 Desculpa moço, desculpa, tava vendo o negócio marrone, desculpa, te assustei? Desculpa moço. Você nunca me deu nada, fala tão tranquilo, diz que morre de amor. Não, não quero não, põe isso aí. Pega, pega! 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 falou para levar esse suco aqui ó ó aí não tô conseguindo ler direito aqui ó a perdão desculpa aqui ó mas esse aqui ele tem é aquele que é açúcar desculpa moço suco de uva tinto integral também falou que tem um que não não pode ter açúcar sem adição de açúcar esse é esse água e cor muito obrigado vamos tocar com a vista turvinha acredita obrigada a manina a força aqui cara é esse vinho aqui ó é suco de eu não tô conseguindo ler que minha vista turma cá isso aqui é suco a mãe falou para levar um suco natural na minha vista turvinha cara falaram que é suco de uva integral 100% mas não é não é aquele de açúcar né não obrigado irmão valeu viu obrigado falar que tinha um restaurante perto a casa do norte não vai porque assim toda vez que vai quem paga sou eu né então tem que dividir né que a praça com os morama a praça com os morando subindo ali ó não tem ali na ponta da igreja você vai subir aqui na rua tá no dia até no dia certo não tem que ir embora só um pouquinho para porque a irmã ajuda o amor aqui foi tudo bem que ajuda eu acho tá ali não tá não sei não sei não não achei achei aqui ó não tava procurando isso aqui tudo bem queria ver essa estrada aqui amigão opa beleza tudo bem qual é o teu nome paulo eu me conheço com guri mais fácil como é que é guri guri tudo bem que joia júnior falou que você ia dar uma olhadinha isso isso quanto é que tá o guri tem um e meio trinta e um e meio completa ela que não é dez 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 qual a quilometragem tem um traje que é 180 não vou confirmar opa é muito calmo na cabeça foi a vontade campeão você dá um volto não vou quer dar uma olhadinha no 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 frente dela isso motor lá vamos lá tem algum vazamento eu vou fazer a direção hidráulica dela os freios dela trocar a bandeja a direção não ficou legal que tá com um pouquinho de vazamento vou ter que mandar uma direção na direção na direção tá o que é que dá pra ver claramente que tá batendo motor eu mando um pouco eu mando um pouco o carro está batendo o motor é o barulho vixe acelera lá um pouquinho pra você ver você pode acelerar um pouquinho pra ver não vou nem acelerar pra não tá não ô 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 eu vou ser em sério eu fui indicado pra vir aqui mas eu fui indicado eu fui indicado por 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 um cara que eu conheço há um ano desculpa eu te conheço há vinte eu te conheço há vinte é então aí o carro está claramente batendo o motor vamos fazer o seguinte Se tiver batendo o motor, eu te dou o carro, se não tiver, a gente troca outras ideias Vamos fazer isso aí, vamos no mecânico ali agora ver Mas como trocar outras ideias? Não sei, o que é que você quiser trocar É que eu to vendo que está batendo o motor Vamos no mecânico, se tiver, eu te dou o carro, o carro é seu E sem contar, desculpa, já to falando que deu meia vida, entendeu? O carro não é zero, tem que dar a melhor Que cara louco Agora eu fiquei... Não, eu conheço ele, desculpa Eu sei que é chato É chato pra cá, depois troca esse ideia com ele Desculpa Não, não, agora eu até te peço desculpa Aqui é marca de água Aqui é marca de água Fui batido, é isso? A frente? Eu tenho certeza que batido Caputão foi o incêndo Não, não, não É uma pegadinha aqui Procura Nativa É isso ai meu povo, estamos aqui Na Nativas A melhor churrascaria da Zona Leste E tem no Brasil inteiro E hoje a gente está fazendo uma ação aqui Quem responder a pergunta premiada Vai ganhar um rodízio tudo bancado pela Nativa Churrasco bom chimarrão Fandango trago em mulher É disco velho, gosta É disco velho, quer Ah garoto, estamos aqui com ele Qual é o seu nome irmão? Gabriel Gabriel, Gabriel Seguinte Você mora aqui na região? Não, não São Mateus São Mateus Você está com fome? Um minuto São vizinhos aqui Sempre frequenta a Nativa Há muitos anos Há muitos e muitos anos Há muito tempo Então você pode falar Eu sei pai amado Não, não Ah, vocês estão juntos? Não Aqui ó, está chegando o pessoal aqui Vamos ver se eles falam com a gente Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Prazer Neto, prazer Neto A gente está gravando a matéria aqui para a Nativas Faço uma perguntinha para vocês E aí se vocês responderem a pergunta premiada Ganham o almoço de vocês por nossa conta Pode ser? Beleza? Pode ir? Pode ser 1, 2, 3, gravando Estamos aqui na Nativas Estamos com o meu amigo Qual é o seu nome irmão? Dani Dá para aparecer para a minha família? Você está com ele? Você posso? Desculpa Mas é para a televisão? Oh Ativa! Assunção, capital do Paraguai Ele está perguntando para mim, não é para você Aqui ó Você está de frente na... Eu não posso aparecer Pô Uma carne de qualidade Eu vou primeiro a dar um espeto para cá Vai ser as carnes Ele acha que ele quer estar lá O buffet daqui é o melhor buffet que eu já vi Minha avó, minha avó foi a primeira a trazer um espeto Nossa cara, como você é mal educado Não, que minha avó que trabalhou aqui Não me interessa Ah é né? Você está atrapalhando a gente Nossa que coisa chata Fecho Desculpa Qual o lugar que você vai... Minha avó vem para Nativa Minha avó foi a primeira a trazer um espeto para cá Pô, que perfeito, vamos na reportagem É com ele É com ele Nossa, que foi agradável O que você faz? Você vem para... Na Nativa Moço, o rapaz está fazendo a entrevista Rapaz, eu não posso... Por favor Procura Nativa Minha avó Me ajuda aqui, cheque O que aconteceu? O que aconteceu? Aaaa Peraí, vem aqui, vem aqui, é brincadeira, aqui ó, câmera aqui ó Ei Tchau Tchau